No próximo domingo, dia 2 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas. Para ajudar na organização das eleições, os mesários são fundamentais. Neste ano, serão mais de 1 milhão e 800 mil pessoas trabalhando nas sessões eleitorais de todo o país. A bibliotecária Luísa Linhares atua como mesária há mais de 20 anos e já se prepara para, mais uma vez, ajudar a garantir o bom andamento da votação. Ainda mais nessa eleição agora, que são vários cargos, então a gente tem que ter muita paciência, muito bom senso. E o atendimento é sempre essencial, você tratar as pessoas com cordialidade. A gente tem que estar sempre atento e atender sempre na melhor maneira possível. E é uma responsabilidade muito grande. Já o Ítalo vai estrear como mesário. Ele foi convocado pela Justiça Eleitoral para auxiliar outros eleitores na hora de votar. Bom, em 2020, eu votei pela primeira vez, não fui mesário. E eu acho que agora, sendo mesário, eu tenho a oportunidade de participar do processo, né? De garantir realmente que as eleições sejam limpas, transparentes. E nós estarmos envolvidos com isso. Eu acho que é um prazer. Óbvio que é chato, eu acho que ninguém gosta de estar lá o dia inteiro em função disso. Mas é uma coisa muito importante e fundamental. Quem vai votar pela primeira vez e está ansioso para ficar frente a frente com a urna eletrônica? Ah, eu estou animada, porque eu sempre tive vontade de votar. E assim, eu acho que essa eleição é uma eleição muito importante. Então, é um marco, né? Essa é a primeira eleição que eu estou votando. Cada voto conta, né? A gente sempre acha que é só mais um voto. Mas se todo mundo pensar assim, a gente não vai fazer diferença. Então, é importante que todo mundo participe, esteja a parte do que está acontecendo, acompanhe as notícias e vá lá votar para a gente conseguir manter o Brasil firme. E a Luíza, que trabalha como mesária desde os tempos da faculdade, deixa um recado para os jovens que vão votar no próximo domingo. Não acreditar em fake news e já fazer uma colinha, entendeu? Porque cada personagem, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente, governador também, são os que vão nos representar daqui para frente. Então, a gente não pode jogar esse voto no lixo, entendeu? Tem que realmente saber o que está fazendo. Se informem bastante, tem várias fontes confiáveis e vão confiantes que o Brasil precisa melhorar. Não jogar o voto fora.